Mãe és a santa, que preparamos, mãos que se elevam a Ti, ó Senhor. O pão e o vinho, frutos da terra, duro trabalho, carinho e amor. Oh, recebem, Senhor. Oh, recebem, Senhor. Flores e espinhos, dor e alegria, pais, mães e filhos diante do altar. A nossa oferta e nova festa, a nossa enorme, Senhor, transformar. Oh, recebem, Senhor. Oh, recebem, Senhor. A vida é nova, nova família, que celebramos aqui tem lugar. Tua bondade vem com fartura, é só saber reunir, partilhar. Oh, recebem, Senhor. Oh, recebem, Senhor. Oh, recebem, Senhor. Oh, recebem, Senhor.